a sua técnica refinada, e você também sempre foi um cara aberto a buscar conhecimentos em outras modalidades, seja o próprio jiu-jitsu, que você treinou ali, você visitou academias de várias lendas, como o Manimal, como o Reuler, como o Carson, enfim, conta um pouco pra gente um pouco da visita que você fez pra cada um desses, né, e o dia do se eu não me engano, acho que o mestre Manimal falou, poxa, quem é esse cara? veio do inferno pra pegar todo mundo, não sei se foi ele ou o Carson que falou isso, conta um pouco pra gente da visita que você fez no Reuler, e depois ele convidou até pra você treinar com ele, a visita no Manimal, e a visita no Carson, essas três visitas principalmente, conta um pouquinho de cada uma delas, e o tanto que isso te ajudou também na técnica, enfim, ao Carson, até que no final o Carson, acho que apelou, né, colocou o Amaury pra pra poder te deter, né? É, eu eu sempre queria me testar, porque os lutadores tem que ter vários desafios na vida dele, entendeu? Pra ele poder evoluir tecnicamente, aí eu toda quarta-feira, eu fazia uma visita, aí eu fui em várias academias, eu já fui na Nova União, no André Pederneiras, aí treinei lá com a galera toda, foi muito bacana, fui também no role, aí lá ele fez vários convites, vem treinar com a gente, você dá pra ver que você é muito técnico, você é muito explosivo, dá pra você ganhar uma faixa aqui conosco, dá pra você ser um grande campeão, olha meu irmão lá na parede, ele é o campeão do Japão, você pode ser igual a ele, pode ser igual o Rickson, entendeu? Aí ele fez o convite, lá no Carson a mesma coisa, eu treinei